E se liga o que vai acontecer, chutou pro gol, vixe e agora? A bola viajando Gol de treinador, vale? Comemorou, fez a festa, gol de treinador vale sim mano, vale sim Easy Dani, casa caiu pra você mano, casa caiu, é isso aí, o Neymar tá surpreso, tá todo mundo em choque Gol de treinador, vale